Esta foi a lição que Jesus ensinou no capítulo 6 de Lucas. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calculada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É uma rua de duas mãos. Quando a questão é relacionamentos, tudo que vem numa direção, volta do mesmo jeito pela direção oposta. Tendo dito isto, Jesus fez algumas perguntas muito bem-humoradas. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É porque você acha que o chamado da sua vida é procurar ciscos nos olhos dos outros, quando existe uma viga inteira nos seus olhos? Jesus usou uma ilustração muito exagerada e engraçada, mas verdadeira. Todo pastor tem um tipo de pessoa muito crítica em sua congregação. Gente que acha que Deus a nomeou para ser juiz e para julgar a vida dos outros. Perguntaram justamente isso para Moisés. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Sempre lembro deste versículo quando me deparo com gente muito crítica, cujo único objetivo na vida é falar do que está errado na vida dos outros. Sabe que algumas pessoas são especialistas nesse assunto. Conheço até pastores e pregadores que dedicam sermões inteiros a isso. Parece até que se não tivessem tanta coisa errada na vida dos outros, eles nem teriam sobre o que pregar. Isto não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho para o qual fomos comissionados para pregar não tem nada a ver com falar sobre o que está errado na vida das pessoas. E olha que todo mundo sabe identificar uma pessoa muito crítica e isso não é nada bom. Nesta passagem, Jesus fez duas perguntas. Por que você é tão crítico? E você acha que isso serve para alguma coisa? No versículo 3, Jesus fez a primeira pergunta. Ele diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E no versículo 4, Jesus fez a segunda pergunta. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu olho? E continuou dizendo, hipócrita. Mais uma vez temos a questão do primeiro e do segundo lugar. Deus em primeiro lugar. Vimos no capítulo 5, quando Jesus falou que se você quer orar a Deus, mas não está bem com seu irmão ou seu irmão tem alguma coisa contra você, primeiro vá se reconciliar com ele e depois ore a Deus. Isso é tremendo. Primeiro o seu irmão e depois Deus. Observe agora a ordem de prioridade. Jesus está dizendo que se você está com essa viga enfiada no olho, correndo atrás do que está errado na vida do seu irmão, pare tudo. Pare. E primeiro vá tirar a viga do seu próprio olho. Resolva os seus problemas primeiro e depois vá cuidar do olho do seu irmão. Primeiro cuide do seu olho e depois do olho do seu irmão. Isso é auto-julgamento. É, primeiro o auto-julgamento e depois o julgamento do irmão. Na verdade, Jesus não está dizendo para não julgar. Ele está dizendo para você fazer um auto-julgamento primeiro e depois julgar o irmão. Você vai descobrir que realmente eles têm um cisco no olho. Todo mundo tem ciscos nos olhos e nós devemos nos ajudar uns aos outros e tirá-los dos nossos olhos. Mas o ensino aqui é outro. Por que você se preocupa tanto em julgar primeiro o seu irmão e nem sequer se importa em se auto-julgar? Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo afirma que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas dificilmente o problema está em julgarmos a nós mesmos. Somos especialistas em julgar apenas os outros. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.